Durante a TINANGRONULO RECEN, Ministério da Educação, Juventude e Nodesporto, ROPLEI Internacional e a Cooperação Diária e Educação. Cooperação Diária e Renatório e Rússia assina acordo entre a MSD, ROPLEI Internacional, Neberralau e a Salão Encontro MSD, Vila Varda e Segunda. Ministro, Educação, Juventude e Nodesporto, Armindo Maia Contente, Belemarca Presença e evento importante. O Raul Aqsa Optatevez, Reelemarca Presença e Renatório, e é evento importante. Irenatório, Neberki, Marca Tamb, Aspeto Cooperação, Entre Ministério da Educação e Educação, Juventude e Nodesporto, Com a TINIA Agência Duboquina Internacional, Nacional, Inclui, Reele internacional. Agradeço muito a parte de todos, a diretora plena internacional, a equipa, a direção nacional de ação social escolar no assunto sanitário, o gabinete de apoio jurídico. Agradeço muito a todos, a diretora interina plena internacional, Fátima Esther La Soares Loury, plena internacional de Nara, agradeço muito a todos os serviços durante a sua ONU e a nível nacional e no nosso município de Sira. Fátima afirma que o objetivo é que a sua equipa de operação entre a parte da rua e o setor de educação lhe lhe o seu forçado programa Sira. A gente está aqui com a Estela News. A gente está aqui com a Like, Comment, Subscribe e nos vemos no próximo vídeo.